Pedro vai usar Carola para descobrir se Lívia está apaixonada por outro homem. Carola, quem te colocou dentro dessa empresa? Quem é que está sempre do seu lado? Eu não acredito que você vai usar isso para me chantagear. Eu não estou de chantagear. Você pode ficar tranquila que eu não vou pedir nada que você não possa fazer. Hoje, Além do Tempo.